Você sabia que se você pegar três dentes de alho, colocar dentro do liquidificador e acrescentar 300 ml de água, bate tudo isso daí muito bem, você vai ter uma solução perfeita igual essa daqui. Agora basta coar para a gente tirar esse resíduozinho do alho aí dentro da água, tá bom? Depois que coou, a gente vai ter uma solução desse jeito. Pega 50 ml de detergente neutro, vamos acrescentar nessa água também e a gente vai misturar muito bem. E para que é isso, Victor? Agora a gente tem um dos melhores inseiticidas que você já viu, caseiro e natural para você aplicar em qualquer planta que tu tens em casa, que está com problema de fungo, conchonilha, mosca branca, pulgão, olha só como é que está essa minha planta aí. A gente vai fazer essa aplicação perfeitamente em toda essa planta para a gente retirar todas essas pragas. Lembrando que esse produto é muito forte, então segue as dicas de aplicação. A gente vai aplicar esse produto quando não tiver sol na planta, tá bom? Porque se tiver sol vai queimar tudo e aí você perde planta. Deixa agindo em torno de mais ou menos 10 minutinhos, depois dos 10 minutos a gente vai pegar água em abundância e retirar todo o produto.